E aí, tá pronta? Tá pronta Tá pronta? A pergunta é, eles estão prontos? Eles estão prontos pra gente? Beijinho de máscara Agora é só sei lá quando a gente se vê, né? Aguenta Botaram uma vizinha aqui que eu não sei se eu vou Gostar, não sei se eu vou aguentar Muito a gritaria dela de madrugada Olha quem tá aqui Ah não Ih, quem é o próximo vizinha? Vamos ver quem é o próximo Quem tá aqui do outro lado? Chegou mais alguém Quem tá aqui? Não, 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 não Sai Não dá o passeio Não dá o passeio Não pode Que saudade de você, cara Trouxe o Gael, porra O Gael tá ali, ó Tá ali Não podia trazer, mas eu trouxe o Gael, tá ali, ó Mano, quem quer ver o Gael? É, que saudade, tá bem? Música Tô tirando bomba de com a mara e o ar E eu? E aí? Tô apetando o ganha Ah Você e saí, você tem um desconto O quê? Você e saí, meu filho da Lampopó Não, vamos sair não, prometo Ei, vou botar o fone Bota o fone quando me não O Saba, Saba, não deixe o Mano Alessa E todos os caminhos te levam a favela Pra que você vai? Volta, volta, volta O quê? Ah, eu vou botar aqui, não, você não pensa Melhor o final Vocês querem saber, vai, pergunta, pergunta Ó, são acho que dois ou três andares, não sei No meu andar tá Fernandinho, na ponta, Rodrigão, Cartolouco, eu, Raíssa E não sei quem tá pra lá também E tem os quartos também pra quem for chegar, né? Porque quem sai vem pra cá direto Eu quero o meu trio na final Lipim, Lidinha, Tetezinha Quem nos três ganha, eu tô muito feliz Eu encontrei Badmine no hospital, fazer o exame Encontrei ela e encontrei a Raíssa O resto eu vivi aqui, alguns Não sei se ela chegou ainda, mas vai ficar aqui também Vem todo mundo Causar tá louco, não gosto não Vou na paz Na tranquilidade Mantendo a coerência E as afinidades E as prioridades Não é quadro É um grafite É um leão de mandala Que o brabo Dan Roots fez Vou deixar essa grã deles aqui Pra quem quiser Ver o trampo dele Ele é foda demais Ele demorou um dia pra fazer Eu vou deixar o vídeo aqui, ó Do make-off disso Ô, Cartolouco Cartolouco Tem um pentelho do biel no seu dente Tira aí Chupou tanto a bola Ficou o pentelho Tira o pentelho Tá pendurado Mano Eu tô tentando dormir Tem umas Quase duas horas já Onde é que eu volto pra eliminar o Cartolouco de novo? Fala pra mim, pelo amor de Deus Puta que pariu Olha quem eu encontro aqui Cadê o mozão? Ó, mozão Tem que ficar de longe Vem cá, mozão Separaram nós de novo Separaram nós Daqui a pouco a gente se encontra, né? Beijo, gente Beijo, mozão Oi, mozão Bom dia, gatinha mesmo Bom dia, mozão No hotel Deitadinha, né? Não tem nada pra fazer Tô só ouvindo o barulho das pessoas chegando Ficar aqui Vendo as mensagens de vocês também Maquiagem Rodrigão, dá um grito Fala tudo, jogador É como no sol, papai Chegamos no pré Caralho, o pai tá como, filho? Ó, aqui eu fico Esse espelho aqui me vai Aqui, ó Isso, meu dezinho Papai ficou gigante Cheguei aqui no pré-confinamento Nós vamos voltar pra fazenda Mas não pode dar muito detalhe ainda não Aqui, ó Tem um bagulhinho aqui pra nós Tem uns bagulhito aqui Esse aqui é o quarto onde a gente fica E é o banheiro Tem até bidê, viu? Tem até bidê dessa vez É isso aqui Tá bom? Em breve, Jets, Jets Jets, já chegou aqui Fernandinho e Rodrigão Então vamos ser felizes Nossa vista aqui, ó Bonitona, filha Nossa vista é show de bola Tá maluco Aqui, ó O almoço de hoje tem o quê? Essas coisas aqui Que a gente pode pedir pra almoçar Eu já pedi aqui um cafezinho da manhã Ouvito, um friozinho Suquinho E depois, óbvio Tem uns negocinhos Juliano, dá um grito Pra eu pegar no story Fala alguma coisa, Juliano Assumiu Cadê? Informação pra vocês é o seguinte A Jaqueline, né? A última eliminada Ela vai vir direto pra cá também já Isso é muito doido pensar, pô Porque ela não vai nem poder ver a família direito Já vai ter que vir pro hotel de novo já Doideira, né? Fala, meu Deus! Alegria! Não pode chegar perto Não pode Não pode chegar perto Não pode Te amo, te amo E aqui A gente esquece um pouquinho, né? Ali, ó Eu falo, mas eu sou comportado Aqui, ó Na minha porta O segurança não tá Ali, aquele segurança ali, ó Provavelmente é o segurança do cartoloco É muito louco voltar pra cá É muito louco Porque eu passei aqui 15 dias do hotel A gente que imagina No meio O que será que vai acontecer? Como será que vai ser na fazenda? Será que eu vou entrar mesmo? Será que tudo isso é verdade? E vira verdade É muito louco você saber Como que é a história, ela acaba Porque a gente sempre fica imaginando Não sei o que E é bom você saber Caraca, aconteceu isso Foi assim Eu fico muito feliz De como aconteceu a minha vida Na fazenda Parou pra pensar Dá uma saudade Foi muito bacana Tirando o nariz Que não melhora Eu escutei um barulhinho, né Vim olhar Pensando que era alguém chegando Alguma mala chegando Aqui, ó Aí a galera Tá tudo aqui nesse corredor Aí eu passei cantando assim Tô chegando, hein, dó Tô chegando, hein, dó Aí o Ju reagiu E... Teve gente que se fez de... Loca! Loca não, né De... De... Fez a egípcia Ó Aqui o antes e o depois Tá, meus amores? O antes Vou mudar tudo Essa mesinha Eu vou colocar aqui Pra tomar café olhando pra essa vista Vou mudar tudo Né? Eu bebo muita água Já deixaram aqui, ó Eu bebo toda essa água Vocês não sabem Eu tinha colocado tudo naquele baúzão, sabe? Aí não coube no carro Seu Tadeu Aí tirei Fiei metade naquele saco ali Que eu surrupiei lá na fazenda A maletinha de maquiagem tá aqui Aqui eu pus acessórios Aqui tem umas unhas que eu pretendo colar, né? Ficar igual lá a Mi Mirela Bad Mi Aqui minha baguncinha que eu vou arrumar Aqui, aqui, aqui Gente, eu vou deixar tudo arrumadinho aqui, ó Tudinho Vocês não sabem Tudinho 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 Tudinho